História automobilística, dá pra sim fazer isso no Museu de Carros Antigos, super novidade lá em São Roque. Eles são antigos, mas cada modelo tem o seu charme e o seu valor, que são mantidos neste Museu em São Roque, recém-inaugurado para os apaixonados pelos veículos que marcaram época. A gente vê o nível de empreendedorismo de um colecionador, de um apaixonado por veículos como eu também. Obviamente tem uma amostra bem menor, gosto bastante dos anos 90, mas a gente vê esse tipo de carro aqui, como é o Diablo que está aqui, que sabemos que são dois ou três no Brasil, realmente é uma coleção excepcional. E a gente só pode parabenizar e dar votos de muito sucesso, que já é um sucesso, na verdade. O projeto de uma modesta garagem se transformou neste complexo de 12 mil metros quadrados, um espaço cultural e de lazer. O pessoal pode encontrar carros antigos, raros, carros pré-guerra, que tem cerca de 100 anos. E no complexo a gente também tem a parte gastronômica, tem a parte das lojas, tem o parque de diversões. E em breve, aí a gente tem o kart também, que está sendo muito aguardado, muito esperado pelo público. Era comum ver esses modelos em filmes, que embalaram romances e mexeram com o imaginário do telespectador. Aqui no Museu de Carros Antigos de São Roque, nós também vamos encontrar réplicas. Uma delas, o primeiro Batmóvel, um veículo da década de 60. Achei divertido, carro maneiro, bem legal, uma réplica muito boa, muito legal mesmo. E o que você está achando aqui, qual é a sua impressão pela primeira vez aqui no museu? Gostei bastante, tudo bem organizado, limpinho, fresco, tem muito carro legal. Estou de olho no Belera ali, vontade de sair dirigindo e ir embora com ele, mas muito gostoso mesmo, muito legal. Uma das grandes atrações é este Rolls Royce. Foi o carro oficial da Rainha Elizabeth na década de 50. Eu gosto muito, principalmente da parte histórica dos carros. Eu vi que tem um Rolls Royce ali com a Rainha da Inglaterra, né? E parei para tirar uma foto, achei muito bonita a estátua que vem junto com o Rolls Royce. E também adorei muito esse carro aqui, que é baseado num livro do Stephen King, o Christine. É um dos maiores sucessos do Stephen King no começo dos anos 80, que virou um filme do John Carpenter. Grande diretor do cinema de suspense e terror. O museu também conta com veículos sob duas rodas, motos e bicicletas das décadas de 60, 70, 80 e 90. E futuramente o complexo vai contar com um cartódromo. É de 9h às 19h, de segunda à sexta e de sábado até às 9h da noite. Domingo até às 19h também. O que você tem sentido assim em relação ao público que está vindo prestigiar e também apreciar esses carros, esses veículos? O público tem gostado bastante, graças a Deus tem elogiado. Tem vindo muita gente e isso é um prazer para a gente hoje. Obrigado. 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 Obrigado.